Seu Simão é o seguinte, eu tô aqui atrás do emprego, aqui não tem emprego não, meu filho, aqui só tem trabalho, trabalho e trabalho. Seu Simão, me diga uma coisa, que horas pega? Aqui é 5 horas da manhã, depende da produção. E que horas larga? Meia-noite do outro dia, vixi. Seu Simão, me diga uma coisa, o salário aqui qual é? É mínimo. É mínimo não, é mínimo, é não, é mínimo porque é menor do que o mínimo, vixi. Vixi. Seu Simão, me diga uma coisa, não tem hora pra descansar não? Tem não, aqui ó, é direto. Vixi. Seu Simão é o seguinte, o senhor assina a carteira? Principalmente de óbito, batizado, casamento, essas coisas. Então o senhor trabalha aqui se for de carteira assinada, é ou não é, pessoal? Põe você demora um pedacinho aí que eu vou lá dentro buscar uma caneta pra assinar a sua carteira, peraí que eu volto já. Aí Simão, rádio Simão na web. É o quê? E esse que acabou que é traiçoeira, é? É. Pô espera aí que eu vou pegar um negócio pra ele. Rádio Simão na web, é lembrado até aqui nas histórias, viu? Aquele abraço, garoto beleza. Cadê o negócio?